Fui eu que fiz a pergunta, portanto, agora é você. Força, José. Ok, temos um dia geral. Já usaste a mesma roupa interior dois ou mais dias seguidos? Já. Já viajei. Já fui jovem. E sou. E continuavas a cheirar bem, Diogo? Eu punho a perfume. Que dá aquele que é perfume mais roupa interior dois dias seguidos, dá uma fragrância que é... Sim, e fica espesso. Já nem de forma. É daquelas que quando tiras vai para o lixo. Ou não, José. Olha, olha, olha. É isso. Ai, então podemos dizer as neiras. Já soltaste de merda há bocado. E, epá, eu tive tanto com esta vontade. Eu pensei nisto ontem. Pensei nisto de universo. Por favor, põe esta pergunta nas nossas. Não, vá. Mas para cá já era parecida. Vou fazer uma variante. Já alguma vez roubaste uma namorada a um amigo? Se não, já desejaste? Espera lá. Já alguma vez roubaste uma namorada a um amigo? Não. Já desejaste? Epá. Diogo. Hã? Quem? Oh! Não sei. Ainda me... O seu nunca foi dado a convencer, Diogo. O meu nunca. Eu nunca roubei uma namorada a um amigo. Roubar, não. Roubar é um conceito muito vasto. Roubar uma namorada a um amigo não é um conceito muito vasto. É relativamente simples. Estilo? Eu assumo um nunca à boca cheia e... Tu o quê? Nunca roubaste nem desejaste? Nunca roubei. Desejar é talvez outra coisa. Talvez já tinha desejado, sim. Mas pá, sei lá. Não é desejar de... Para roubar. Não é desejar para roubar. Sim, sim. Não, assim, roubar nunca. Nunca. Nunca roubaste? Roubar, roubar. Até guardei a pergunta. Nunca roubar nunca roubei. Que é aquela cena de eles estão a namorar e tu começas a fazer, a lançar coisas e... Não é, lançar coisas. Redes e... Assim que ela acaba com ele, tu ficas com ela. Não, isso não é roubar. Assim que ela... Mas eu também não fiz isso. Assim que ela... Passou algum tempo. Passou algum tempo? Sim. Quanto tempo? Quanto tempo? Sei lá. Não contei. Não contei. Há tantas coisas que me ficam aqui para sair. Porque penso que é demais, Diogo. Há limites. Há limites. Há limites. Mas depois eles cortam. Ou não. Ou não, eu... Bom, ok. Esta ficou... Já me estou tão destino. Esta aqui... Não roubei. Não roubei. Mas repá... Diogo. Next. Diogo. Vai, Zé. Sede isto, por favor. Já usaste a tua fama para entrar em bares e discotecas? Ah, olha. Ou sítios. Olha. Eu ouvi a Vera Kolodzic a responder a esta pergunta com a Daniela Roa. E elas disseram que sim. Mas é uma... Ela disse que sim. A Vera Kolodzic. Já. Eu já. Como é óbvio. Então fazes aquele número do... Do... É o Zé. Então, mas é isso. É o Zé. Ai, obrigado. Olá, olá. Obrigado. Já, já, já. Já, já. Apá, menos que tivessem para alguma coisa. Durante muitos anos até era por tua casa. Eu lembro-me. Iamos para os sítios onde nós íamos. Olha lá, os looks e essas coisas. Nunca fui a looks. O Alfredo. Mas o Alfredo. Não é... Trabalhava... Ele... Grande Alfredo, pá. O Alfredo já não está lá. Fazia. Olha, viste? Não sei. Não sabia disso. Acho que já não está. A última vez que lá fui já não estava. Ah... Já alguma vez disparaste uma arma? Já. Já. E sim, sem ser em novelas também. Trabalho. E eu vou dar aquela. Sem ser em novelas também. Pum. Portanto... Sem ser em novelas também. Vai brincar, mas é com o c****. Piii. Vê-los depois põe. É porque o Piii fica sempre bem. Mas põe. Piii. Hã? Podes... Queres experimentar uma cena de Piiiis? Queres? Eles depois põem Piiiis. Não sei. Põe. És tu. És tu. Já faz. Já faz. Vai para o c****. Não. Vai tu. Vai tu. Vai tu. Não é um Piiiis. Pois é, mas é que depois ia dizer... Já beijaste o teu melhor amigo? Oh... Já. Houve uma altura em que eu bebia e senas. Foi. Fazia. Todos. És tu. Já varremos esta caixinha toda pá. Já estão todas? Não, não. És tu. Ah não, mas és tu o teu melhor amigo. E agora? Olha lá como é que isto ficou. Esta pergunta... O Zé é muito arrumado. Não sou não. Ele é muito... Não sou não. Desenganem-se. Estou a baixar o ambiente. Estás mais sério outra vez. Uhum. Quase que pedia para baixarem a luz. Ponham aquela música do... You can leave. Não, não, não. Não é essa. Não é essa. É a música do Spa. Aquela... Zen. José. José. Já alguma vez tiveste uma experiência paranormal? Para quê? Normal. Era muito bom que eu tivesses respondido. Paraguai. Não. Vou-lhes falar de experiências paranormais, não é? Não é? Aquela... Tu andaste com aquela... Feiosa no décimo segundo. É uma experiência paranormal. Não. Estou a brincar. Não. Então aquela noite maravilhosa... Ui! Bom, se vais nesse... Em que foste não sei onde e voltaste. Ah, sim. Eu já tive uma experiência paranormal. Não. Acho que nunca tive nenhuma experiência paranormal. Nunca tiveste aquela cena de... De... Tu... Paranormal de quê? De ver espíritos e ver essas merdas? Não. Nem em cogumelos? Nunca pôs cogumelos. Faz assim... Fica no ar também esta. Esta também ficou no ar. Sou eu. Não, em shiitake. Na salada. Ele continua em Shanti. Espera aí, eu não tenho cena para isso. Dá-lhe. Já alguma vez... Acordaste ao lado de quem não conhecias? Eu acho que nunca. Eu... Lembro-me sempre. E quando não me lembro... É de partes. Já acordei ao lado de quem não conhecia. Não tenho de contar a... História, não é? Ah! Mas que ficaste a conhecer. Fiquei a conhecer, claro, então. Claro. Bom dia. Eu sou o Zé. Tudo bem? Eu sou o Zé. Importas tudo. Ah, se calhar banho primeiro, não é? Depois então, pequeno almoço. Ok. Isso é um quadro muito bom. Bom dia. Eu sou o Zé. Tudo bem? Importas tudo. Com aquele bafo do... Olha, só para te avisar que tem sete níveis, mano. Epá, mas as tuas têm todas sete níveis. É assim. Oh... Oh, parece que é já... Ah, bruta. Já fantasiaste com alguém com quem trabalhas? Sim. Então já fiz mais do que fantasiar. E o Zé também. Acho que isso já aconteceu. Já, então. Claro. Pronto. Já chega. Nós ficamos com o blog. Normal, não é? É. Não sei. Seja o que for. Vamos mesmo fazer isto até o fim. Vamos. Depois escolhem as melhores e editam os melhores momentos e depois daqui a dez anos fazem uma edição especial. Agora tive aquele pequeno momento de reflexão sobre as merdas que já disse. De... Ah, sim. Não. Caguei. Deixa para daqui a bocado. Estamos nestes níveis. Já alguma vez cobiçaste o papel... de alguém com quem estavas a contracenar? Já, tantas vezes. Ainda agora. Há um papel sempre que eu acho... Ih, adorava fazer aquele papel. Há outras vezes que já tive o melhor papel. Felizmente. Mas já cobiçei. Igual. A cobiça. De vez em quando. A cobiça. Ah, já... Ih, peraí. Já alguma vez reciclaste um presente de uma ex-namorada. Reciclaste como assim? Sim. Então é das outra pessoa... E depois desce, desce a ter outra pessoa. É pá, não. Fosseu a... Ah, isso é diferente. É... É... Zé. Não, pá, isso não se faz. Já alguma vez tiveste um comportamento rockstar? Não? Não. Não é bem aquela cena e a afixa. Eu acho que eles querem mais dizer que tens a mania que eles conquistaram, mas na verdade é só... Comportamento rockstar? É só... Ah, aí está. Visita, motherfucker. Eu vou te defender. Acho que já. Eu vou te defender. Nós começamos a trabalhar muito novos. Já estive completamente rockstar. E para as tantas é... 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 Uau, eu faço a flor e bala. Uma coisa puxa para a outra. Já cantaste, entravas em bares, em discotecas sem pagar, não sei o quê. Outra vez aquela... Frederico Fritzendwalder. Não é assim que se diz. Como é que é? Não me interessa. Fritzendwalder. Fritzendwalder. Ah, não é. Como é... Imaginem as coisas que o Zé faz. Ele faz isto às pernas. E pá, estou... Eu gostava. Já arrancaste um beijo. É uma rapariga. E ela empurrou-te para trás. Nem acho que já. Todas as fendidas, não é? Mas é. E há sempre aquela coisa de... Bom número. Ter sempre que ser o homem a dar o beijo. Pá. Às vezes pode ser a mulher. Feminismo, pá. Concordo. Não tem que partir sempre do homem. Não é, Zé? Tens que estar sempre ali, pá. Tens que estar sempre. Ah, não. É uma lei do universo. Não, não é. Será que vou levar a tampa? Não vou. Será que há coisas, não sei o quê? Não é, pá. Partir já lá. Não, mas vale dizer quase. Às vezes... Não é comum. Mas vale dizer, olha. Mais vale dizer até. Vou fazer, não sei o quê. Vou te... Ah, isso é giro. Tu anuncias. Vou te beijar. Vou te beijar. Que é numa de... Não vou levar-me as cornes. Hã? Já vou, mãe. Vou te beijaaaaar. Exato. Isso é algo a fazer. Desculpa. Exato, exato, exato. Já vais com... Ainda vais aqui, mas já vais ali. Isso é um bocadinho aquela brasileira, uma expressão que eu adoro do... Já é ou já era? Já é, já é. Já é, já é, já é, já é. Já alguma vez roubaste algo numa loja? Já. Foi no mesmo dia que fugimos à polícia. Já. Everybody cool, this is a robbery. Outra vez. É que eu estou até montes de vezes naquele momento. Já partilhaste comida com o teu cão? Ah, já. Já, não foi a dele, foi a minha. Já. Eu amo o meu cão. E amo... Também amo o meu. E amei todos os meus cães. Eu já partilhei... Eu durmo com o meu cão. Ainda hoje lhe dei um bocadinho de uma lata de atum, por acaso. E ele está a comer atum. Onde é comer atum? Esta é Vátima. Esta é ótima. Estava guardada para o fim. Esta é ótima. Olha bem para mim. Já alguma vez foste apanhado no ato? Não. Estás a mentir. Não estou não. Estás a mentir. Adorava, adorava, mas não. Adoravas. 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 Estás a pinar e de repente um entra porta, Zé. Adoravas. E a ver aqui... O que é que achas? Nunca foste apanhado naquela do... Não. Eu não respondeste. Hã? Não respondeste. Nunca? Nunca foste apanhado? Não sei. Quem é que te apanhou? Não é essa? Siga a minha vida. Já fui apanhar. Eu não te apanhei. Fui eu que fiz a pergunta. Toma esta, Zé. Já foste apanhado no ato sexual, Diogo Amaral. Já. Diogo Amaral apanhado no ato sexual. Ui. Então parece que estou a ver. E agora queres saber por quem? Então parece que estou a ver. Podemos dar a... Então vamos dar a... E tu conheces? Já? As duas pessoas. Que é para dar títulos? Que é aquela cena do... É isso, é isso. Já alguma vez te recusaste a fazer uma cena num trabalho? Recusar a fazer uma cena? Sim, disse. Se for assim não faço. E fui até ao fim. E o realizador disse-me assim. Ah é? Então vamos todos para casa. E eu disse. Ah é? Então obrigado. Tchau. E fui para casa. Eu lembro-me dessa cena. E fui para casa. E lembro-me de tu me contares isso. E ainda bem. Lembro-te sim senhor. E o diretor do projeto repetiu... Uma cena. Refez a cena. Teve a ver com o precipício. Porque eu tinha razão. Não. Isso é outra. Isso é outra. Isso é outra. Ainda bem que fiz para aqui um curto-circuito. E deu fernicos nesta cena. Bom. Mas foi pelo bem da cena. Eu lembro-me dessa do... É pá. Se for assim vou para casa. E não. Não. Ele é que disse. Se for assim não faço. Para a equipa. Então. Então pessoal. Está feito. Vamos para casa. E eu. Tchau. Virei costas. Sempre a andar de costas para a carrinha para mudar de roupa a pensar. O que é que eu vou fazer? Estou lixado. Estou lixado. Estou lixado. Estou lixado. Estou lixado. E não fui. Mas porque tinha toda a casão. Reparaste. Ah. É verdade. Lembro-me bem desta história. Nunca mais. Já alguma vez foste insultado. Ah. Já alguma vez foste insultado na rua. Por causa de uma personagem que interpretaste. Já. 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 Também. E já me bateram. Levei-me um estalo. Olha. Curiosamente. Levei-me um estalo. Na Nazaré. Mas não estava num estalo na Nazaré. Levei. Ia lá fazer a peça dos morangos com açúcar. E houve uma senhora que veio. Ah. Eu lembro-me disso. Que veio ter comigo. Ai. Tu ficas. E ela. Pum. Era um estaladão. Mas um estaladão. Eres o Ricardo. Eres mau. José. Deixamos sempre a última pergunta. Não. 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 José. Não. Não. Eu fiz esta. Vá lá. Faz tu. Não. É sério. E então. Olha. Só te mostra assim. Aqui diz. Logo. Abres logo esta palavra. Sexo. Sexo. Já. E depois diz. Bom. Já todos sabemos a resposta do Zé. Todos. Já todos. Já todos. Já todos. Já sabemos a resposta do Zé. Vais perceber. Já tiveste sexo com alguém. Cujo nome não sabias. Foi aquela. Não. Não. Estás a ver como estás enganado? Ah. O que? Tu já disseste. Já. Ah. Não tiveste sexo com essa pessoa. Tal era o Estado. Ei. Tal era o Estado. A pôr a minha performance em causa. Não te lembras. Sabes lá. Tu estiveste ou não sexo com ela. Perguntaste isto. Mas é que. Não falámos sobre a situação. Perguntaste. Não sequer. Não sequer estava bêbado. Perguntaste. Ainda pior. Acordaste com uma pessoa ao lado e mesmo que já estavas bêbado. Não. Ainda pior. Não. Nunca fiz sexo com uma pessoa que não sabia o nome pá. Não pá. Isto. Já viste o que é isto? Isto nem no Tinder. Ao menos no Tinder diz lá o nome. Nem no Tinder. Desculpa lá. Mas podes. Tens aquela cena. Trocas um olhar. Podes a achar. Podes a achar. Estás no estrangeiro. Não percebes a língua. Podes a achar que estás a fazer amor com a Kati 24 e se calhar estás a fazer com o Giuseppe 37. 36. Isto nota-se. Na Tailândia acontece muito. Estou assustado. Até agora mentiste em alguma pergunta? Na vida em geral? Não, não. Neste programa. Neste programa. Aqui no jogo estamos a fazer. Não. Não menti. na vida. É um dos. É um rato. Não menti. Ufa! Mano... Ufa! Vai ser! ějim, velas! É um rato te dám a rato. Pessoal, é acho que é muito cível. Certo? Certo. Certo? Certo?